Música Prescrição de petição de herança começa a correr mesmo sem prévia investigação de paternidade, define a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, os ministros decidiram que a ausência de prévia propositura da ação de investigação de paternidade, que é imprescritível e do julgamento definitivo, não constitui obstáculo para o início da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação de petição de herança. No caso julgado, um homem propôs ação de reconhecimento de paternidade posterior à morte do suposto pai, com pedido de herança contra os herdeiros. O inventário foi aberto em 1989, mas somente depois de 22 anos da morte do homem, o autor resolveu ajuizar a ação buscando anular a partilha, que já havia sido concluída há muito tempo antes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou falecido como sendo o pai biológico do requerente, anulando a partilha realizada no inventário e determinou que ela fosse feita novamente. No STJ, o colegiado da terceira turma negou provimento ao recurso dos demais herdeiros por entender que não se pode considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional da ação de petição de herança, porque o termo inicial desse prazo seria a data do trânsito em julgado da investigação de paternidade. Nos embargos de divergência submetidos à segunda sessão, os herdeiros alegaram que é equivocado condicionar o início da fluência de um prazo prescricional ao exercício de uma pretensão imprescritível de paternidade. O relator dos embargos, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que o fato de não ter sido ajuizada a ação de investigação de paternidade não impede a propositura da ação de petição de herança nem o início da contagem do prazo prescricional para isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri